7. Ordem a manual, Aline. Meu bico está cortado, eu não estou conseguindo pensar em posicionar o bebê no seio. E agora? Ele vai ficar sem mamar, eu estou desesperada. A minha produção do leite, você tem um vídeo inclusive falando como aumentar a produção do leite. Eu já vi que tem que ter o contato do bebê, da boca do bebê no peito. E agora, o que eu faço? Calma, muita calma. Se você não está aguentando colocar o bebê para mamar no seio materno, você vai massagear a mama, vai preparar a mama e vai realizar o que? A ordenha, peguei um frasquinho aqui, aqui é tudo mágico, peguei o frasquinho, você vai realizar a ordenha manual. Então, você não vai deixar de ter o contato com a mama, estimular essa produção. E aí você vai como, eu vou realizar aqui a ordenha. Sempre os dedos atrás da região da areola, tá? Atrás. Porque tem mãe que fica apertando o bico assim, ó. Não sai, não sai, não sai leite, não sai, não sai, não sai leite. E apertando no bico, não é no bico. Você tem que colocar, ó, C invertido, ok? Ó, atrás da areola, atrás. E não é abrir, tá? É empurrar. Empurrar como se você quisesse sentir as costelas, ok? Então, aqui, ó, empurra para trás. Eu não, presta atenção, eu não vou tirar o dedo do lugar. Porque tem mãe que fica assim, ó. Não sai leite, não sai. Fazendo assim, não é isso, tá? Então, ó, eu vou, empurra para trás, ó, empurra, aperta e vai trazendo para frente. Empurra para trás, lá atrás, aperta e vai trazendo para frente. Então, é uma opção para você que está com o bico cortado, que não quer ofertar fórmula para o seu bebê. Você vai trabalhar a mama e vai tirar esse leite e... Peraí, dica número oito. Vamos lá. Bom, chegamos a tal esperada aqui, ó, a oito. Essa oito, você vai conseguir utilizar você, mamãe, que está com o bico machucado e não consegue amamentar neste momento. Na orientação sete, eu ensinei a realizar a ordem manual, ok, tirei o leite. Mas e agora? Como que eu vou administrar esse leite para o meu bebê? Então, serve para você, mamãe, no início da amamentação, que está com o bico machucado. Mas para você, mamãe, que está tudo bem, mas que vai retornar ao trabalho com seus quatro meses. Bom, tem mulheres hoje que realizam o curso de retorno ao trabalho com a baby assessoria com dois meses pós-parto. Por quê? Realiza o curso com dois meses, treina a babá ou a avó que vai administrar esse leite durante o terceiro mês e no quarto volta a trabalhar. Digamos que é uma mãe programada, né? Planejada. Então, o que eu vou fazer, como eu vou administrar esse leite lá da etapa sete que eu ensinei para você? Você vai colocar esse leite na tchanã colher dosadora. Gente, muita gente nunca ouviu falar em colher dosadora. Eu vou em loja que vende artigos para bebês. Eu falo assim, oi, eu sou consultora de amamentação, quero comprar uma colher dosadora. Ah, tem, tem. Aí traz colher de leite em pó, colher de administração de remédio. Traz todas as colheres, menos a colher dosadora. As pessoas que trabalham em lojas de bebês não sabem o que é uma colher que eu vou apresentar aqui para vocês. Essa daqui, ó, ela tem os MLs aqui. É como se fosse uma mamadeira, mas mudou o bico. É literalmente uma colher. Tá vendo? Então, essa daqui é flexível no corpo e mais rígida aqui na ponta, tá? Então, a colher, ela tem um furinho. Então, você vai pegar o leite materno que você tirou lá atrás. Vai colocar aqui, ó, tá? Fecha. E aí, eu vou segurar o bebê. Deitado? Não. Sentado, reto, total? Não. Eu vou inclinadinho assim, ó. Então, eu vou deixar inclinado assim. Vou colocar um pano de boca aqui. O leite está aqui. E aí, eu vou colocar no lábio inferior do bebê. E ele, com a língua, ele vai igual... Sabe como o gato bebe água? Então, ele fica... Certo? Então, aos pouquinhos, não é para fazer... Presta atenção. Não é para fazer guti-guti. Não é para pegar essa colher e guti-guti-guti-guti. Porque vai entrar. Só que ele vai regurgitar. Vai voltar tudo. Então, você segura aqui, ó. Lábio inferior. Então, você vira um pouquinho a colher. O leitinho vai vir aqui para a ponta. Então, você vai... E o bebê? Pegou. Aí, vai. Vira de novo. Pegou. Vira de novo. E ele vai buscando o leitinho com a língua. Você entende que... Olha o formato dessa colher. Olha como que ele vai tomar esse leite, ó. Ele vem com a língua. Ele está com a boca assim, ó. É completamente diferente da mamadeira. Que ele vai fazer isso aqui, ó. Então, essa posição da boca, ó. Leva à confusão de bicos. Então, essa mãe lá do retorno ao trabalho usou a melhor mamadeira do mercado durante o dia. Então, é um silicone que a boca adere mais, gruda, sai leite com mais facilidade. Quando ela chega à noite em casa, o bebê fala, opa, parece com o peito da minha mãe, mas está mais difícil. Por quê? Está mais liso, requer mais esforço. Ah, eu não quero esse, não. Eu quero peito, entre aspas, que eu usei durante o dia. Então, se você utilizar a colher dosadora, gente, é lista de item, de lista de enxoval. Você que está gestante, compra uma colher dosadora. Porque você vai precisar ir ao ginecologista, na ausência da mãe, um peito machucado, você vai utilizar, tá? Então, desde aquela lá no início que machucou até o retorno ao trabalho. Então, ó, inclinadinha aqui e vou virando aos pouquinhos. Legenda Adriana Zanotto